Peraí, o teu nome qual é? Antônio. Antônio Mucambo? É, sim. Ah, que legal. Vice-Estrada. O senhor nasceu onde? Nasci ali no hospital da maternidade, aqui em Mucambo. Ah, aqui em Mucambo, é Mucambes. O senhor tem quantos anos? Tenho 44. Ah, tá, o senhor é casado, tem filhos? Sou divorciado, mas tenho uma filha aqui, ó. Epa, ó, que legal. O meu trabalho do casamento dela aqui no meu conterrâneo, que é pra dar sorte, né? Que legal, aqui na charme.com, né? O seu trabalho, estudo, é aposentado? Eu tenho um comérciozinho, só aposentado é aposentado. Ah, tá bom. Qual o teu nome, então? Antônio. Fica com Deus, boa viagem, amor. O seu mano em Fortaleza, né? Abraço aí pra todo mundo, cabeça aí, viu? Obrigado. Um caminho de açúcar. Obrigado. Um caminho de açúcar, né? É, de aqui, é, pássaro, não quebra demais. Tá bom.